Bom dia, pessoal. Está o maior furor por conta da declaração do Bolsonaro de que vai haver uma mudança, ou pode haver, uma mudança na presidência da Petrobras. A pressão está muito grande porque, como vocês sabem, o preço da Petrobras teve uma mudança de política em 2016, logo após o golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos aqui no Brasil, porque eles queriam realmente botar a mão na Petrobras. E essa política de preço fez com que você pagasse na bomba de gasolina o preço dolarizado do petróleo, ou seja, fez uma paridade do valor do petróleo com o dólar, ou seja, o valor internacional. Então, simplesmente converte, faz todas as contas que tem que colocar, todos os tributos e tudo mais, converte em real e está lá na bomba o preço que você tem pago desde 2016 e que vem subindo sem parar. Com esta crise agora da guerra na Ucrânia e todo esse furor, o preço do petróleo teve uma oscilação, chegou a bater 140 dólares e nós tivemos um aumento de 18% na gasolina, 25% no diesel. O que é absurdo porque isso vai trazer uma inflação, inclusive já foi noticiado que a inflação chegou, a da cesta básica chegou a 12%, então a população mais pobre, a população que não tem aumento de salário de forma alguma, não vai ter condições de pagar seu aluguel, de pagar seu supermercado, enfim. A situação está gerando uma crise muito grande. E se você analisar alguns outros países da América Latina, não houve aumento do petróleo por conta, aumento do preço do petróleo por conta da guerra. Então, não adianta falar que é a guerra que fez o combustível subir, porque não subiu em outros países. Por que nesses outros países não se pratica esta política cruel de preços imposta pelos Estados Unidos aqui, por conta do mercado internacional, imposta no governo Temer logo após o golpe de 2016. Então, você está pagando mais caro, a menos que você goste de pagar, se acha gostoso, se acha bonito pagar a gasolina mais cara nesse valor absurdo que está acontecendo. Porque se você vai na Argentina, a coisa é diferente, né? E a guerra não fez o combustível subir em muitos países. Por quê? Porque é outra política de preço. Então, aqui, a coisa errada está aqui. Está na gestão da Petrobras, numa gestão criminosa de entrega do nosso patrimônio. A Petrobras é brasileira, ela foi criada por Getúlio Vargas para ser brasileira, indutora de crescimento e desenvolvimento, e não para ser uma empresa para dar lucro na mão de acionistas. Só que o que aconteceu com o Michel Temer, logo após o golpe de 2016, é que ela foi entregue na mão de acionistas aí, e isso fez com que se colocasse essa política de preços internacional para que esse pessoal ganhasse muito dinheiro, especulando, vamos dizer assim, com o valor do petróleo, e lançando o Brasil, tirando totalmente a nossa soberania energética e, evidentemente, a nossa soberania nacional, e jogando a gente para o subdesenvolvimento, numa condenação quase perpétua. Se nós não fizermos uma virada de jogo nisso tudo, nós vamos nos tornar um país pior, pior do que se possa imaginar. Vamos chegar num nível de subdesenvolvimento, já estamos galopantemente num nível de subdesenvolvimento muito grande, porque os Estados Unidos têm uma ideia de que as parcerias com ele são sempre para ele fazer você virar consumidor dos preços dele, mas você não pode se desenvolver, você tem que continuar ali embaixo. Diferentemente da política da rota da seda da China, em que todo país em que ela vai fazer a sua parceria comercial, ela leva para lá estudo, técnicas, ela implementa coisas, ela deu uma universidade para um país da África para formar pessoas para que pudessem estar aptas para trabalhar nos investimentos que elas vão colocar lá. Então, a China tem um outro olhar, ela tem um olhar de melhoria do lugar, melhoria da qualidade de vida para poder fazer a parceria comercial. Nos Estados Unidos é totalmente diferente, ele não quer melhora nenhuma das condições de vida da população, a única coisa que ele quer é lucrar. Ele vem de forma predadora, é o que tem feito com a Petrobras, e infelizmente a mídia, principalmente a Rede Globo, ela faz a tua cabeça para dizer que está certo privatizar a Petrobras, está certo fazer essa política de preços e sempre usa como desculpa a questão de corrupção, porque é o gatilho que faz com que você aceite qualquer coisa, usa o argumento da corrupção e você aceita entregar o patrimônio nacional, dizendo essa história que nós não sabemos cuidar do nosso patrimônio, como se corrupção fosse uma coisa que só existisse no Brasil. Então, todos os países do mundo têm corrupção, todas as empresas do mundo têm funcionários, têm presidentes que vão tentar tirar o seu, isso faz parte da natureza humana, não é da natureza brasileira. Aqui não é, se você pegar o ranking da corrupção no Brasil, nós não estamos no primeiro topo, nós estamos bem em uma posição assim mediana, nós não somos o país mais corrupto do mundo, como querem fazer a gente acreditar e como usam dessa raiva da corrupção para impor agendas eleitorais aqui no Brasil, como aconteceu em 2018. Então, fique de olho aberto, não acredite, tudo que tiver a ver com economia que a Rede Globo defender, seja contra, porque é contra você. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos olhar o mapa astrológico da Petrobras, vamos ver o que está acontecendo, o que aconteceu naquela época, em 2016, logo depois do golpe patrocinado pelos Estados Unidos aqui, e que a Petrobras caiu nessa política de paridade com o dólar, com o petróleo internacional, e vamos ver hoje com essa ameaça de mudança na Petrobras. O mapa é preocupante, vamos dar uma olhada aqui. A roda interna é o mapa da Petrobras, que foi criada em 3 de outubro de 1953, aqui tem o horário que eu pesquisei, esse é o mapa que se tem da Petrobras, que está colocado aqui. E aqui são os planetas expostos no trânsito do dia 14 de outubro de 2016. Aqui que foi em outubro de 2016, nós tivemos a política de paridade com o preço internacional do petróleo. O que estava acontecendo aqui? Nós estávamos tendo uma conjunção, o início de uma conjunção, Marte-Plutão, que foi a mesma que nós tivemos há poucas semanas atrás, ainda já durante a guerra, quando começou aquele aumento do petróleo aqui no Brasil, aquela coisa toda. Então, veja, nós estamos vivendo a reverberação de uma mesma conjunção, só que essa conjunção aconteceu aos 27 graus de Capricórnio. Em 2016, ela aconteceu aqui, por volta dos 15 graus de Capricórnio, em cima do Quíron, de casa 9. Casa 9 tem a ver com os interesses internacionais. Então, isso mostra o interesse predatório, basicamente dos Estados Unidos, vamos colocar aqui, em cima do patrimônio brasileiro. E isso iria gerar uma chaga, porque o Quíron representa a ferida, representa aquilo que torna, as coisas geram uma ferida incurável, praticamente. Então, isso foi um golpe fatal, não só na Petrobras, mas na economia e, principalmente, na soberania do Brasil. E isso precisa ser revertido, precisa ser visto nesse sentido. Nesse dia também, nós estávamos, nessa semana, o Sol estava se fazendo conjunção com o Netuno da Petrobras. Netuno representa tudo aquilo que é escondido. Então, aqui mostra que havia todo um plano, e há ainda um plano pré-traçado, escondido, para mexer com a Petrobras. Então, a Petrobras tem essa conjunção Saturno-Netuno aqui, que é a mesma que vai acontecer em 2026, a zero grau de ares em cima do Plutão no Brasil. Eu acho muito perigoso isso que está para se desenhar até 2026 aqui no Brasil, em termos energéticos, de soberania nacional. E eu acho que a gente tem que ficar de olho no que vai acontecer, porque poderá haver uma intervenção pesada dos interesses internacionais aqui nos próximos quatro anos. Vai depender muito do que nós fizermos em termos de escolhas eleitorais. se nós vamos colocar alguém que defende a soberania nacional ou alguém que defende o entreguismo, as privatizações e essa agenda neoliberal que está aí. Então, isso vai definir muito como que nós vamos levar essa história. E nesse dia também, olha que coisa interessante. O Urano em trânsito estava quadrando com praticamente exatidão o Urano da Petrobras. Então, aqui são de mudanças radicais, repentinas e mudanças complicadas, porque a quadratura é um aspecto difícil, é um aspecto bastante complicado. Agora, vamos ver hoje como que estão os aços. Aqui nós vimos para 2016, logo depois do golpe de Estado. Então, nós vamos ver o que está acontecendo hoje com os aços na Petrobras. Quando nós colocamos o mapa para o dia de hoje, dia 18 de março, o que chama a atenção aqui é essa movimentação de planetas na casa 10, que é a casa da dirigência, da governança. Não só do presidente da Petrobras, como o presidente da república que tem e os conselhos todos que comandam aqui. Marte fez uma conjunção com Plutão recentemente aqui nesse ponto, nessa virada de fevereiro para março, já durante o processo de guerra na Europa. Então, a gente vê aqui uma ativação muito parecida com o que aconteceu lá em 2016. E Marte agora prossegue no seu movimento aqui no signo de Aquário, pela casa 10, e vai se encontrar com Saturno aqui no comecinho de abril. Então, provavelmente a primeira semana de abril nós teremos alguma novidade aqui de mudança na orientação, na presidência, na governança, nos conselhos. Alguma coisa vai mexer aqui. E que Saturno pode representar restrições, frustrações, questões muito pesadas e complicadas aí na economia. Plutão, que é o signo do término, do fim, está entrando agora. Você veja, o meio do céu da Petrobras é 28,13. Plutão está 28,10. São apenas 3 minutos de grau aqui para entrar na casa 10 da Petrobras. Ele vai ficar no começo de abril. No dia 29 de abril, ele entra em movimento retrógrado aqui. Então, o mês de abril será um mês-chave para a Petrobras, gente, pelos movimentos astrológicos que nós estamos vendo aqui. Mudanças a caminho. Me preocupa muito isso aqui, né? Esse Plutão aqui, porque ele fala de término. Normalmente, as pessoas que eu atendo, quando faço mapa pessoal, e a pessoa está passando por Plutão no meio do céu, está terminando a carreira da pessoa, ou ela está terminando para começar uma outra carreira. Sempre tem uma mudança profissional profunda, no estilo de fechar um capítulo e abrir outro capítulo. Então, isso é muito preocupante. Num atual momento do mundo, que possa haver uma intervenção brutal aqui em cima da Petrobras. Para piorar a situação, gente, Netuno, que é das coisas escondidas, daquilo que é colocado sempre por debaixo do pano, vai entrar na casa 12, que já é a casa mesmo das coisas ocultas. Então, há uma agenda oculta aí, que pode começar a entrar em movimento nas próximas semanas, também com a aproximação de Netuno aqui, para dentro da casa 12 da Petrobras. Eu temo pelo futuro da Petrobras diante de tudo que eu estou vendo aqui. E a gente vai prestar atenção em abril. As decisões, as determinações, mudanças de cabeças que acontecerão no mês de abril podem determinar o futuro da Petrobras e determinar, inclusive, o futuro lá em 2026 com relação à nossa soberania nacional. Então, o caso é bastante sério, bastante complicado. O Urano também está migrando aqui e nos próximos anos, mais ou menos lá por volta de 2024, o Urano vai fazer quadratura com o Plutão aqui da Petrobras. Inclusive, em julho de 2024, que você vai ter encontro da estrela Algol, Urano e Marte, que está aqui, que vai caminhar até aqui, até 2024, vai quadrar aqui. Então, assim, o conjunto dos trânsitos para o mapa da Petrobras é bastante preocupante, porque dá a impressão que haverá também em todo um contexto maior, que é justamente a intervenção predatória do mercado internacional, capitaneado pelos Estados Unidos, pelos interesses dos Estados Unidos, na questão energética. Então, a gente tem que ficar atento, ficar atento e levar em conta isso na hora das eleições. Porque se a gente definir um voto em favor do desmonte da Petrobras e em favor do capitalismo internacional, nós estamos abrindo mão da nossa soberania energética e, obviamente, da nossa soberania nacional. Então, prestem muita atenção, porque lá, aquele aspecto de 2026, ele vai ser definidor e vai depender de quem a gente tenha na presidência do país para dizer se esse aspecto vai ser benéfico ou não para nós. Como vocês viram, o quadro olhando para este recorte do mapa da Petrobras é preocupante para os próximos dois anos, num período mais curto, vamos dizer assim, e nos quatro anos. Então, o ciclo de Marte, que é o ciclo de dois anos, vai definir muita coisa aí, assim como Plutão, Netuno e Urano, que estão entrando em trânsitos bastante complicados no mapa da Petrobras. Lógico que tudo isso exige uma análise onde nós vamos colocar também o mapa do Brasil e o mapa de quem estiver na presidência no ano que vem, se houver eleições para o ano que vem, para mudar o governo no ano que vem. Então, nós temos aí algo muito perigoso. Quando a gente olha para o mapa das nações, como eu tenho trabalhado aqui com vocês, quando a gente olha os trânsitos de um modo geral, o processo de sombras e tudo que eu já venho falando para vocês desde 2018 e que vem acontecendo, esse desmantelamento da ordem mundial, essa reconfiguração que nós estamos vendo e agora esta guerra que está assumindo, está se acirrando e cada vez mais está ficando claro que não é uma guerra da Ucrânia. Quem ainda está muito olhando para a Ucrânia, 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 está fora de contexto. Porque a guerra maior é entre os dois grandes, as duas grandes potências, Rússia e Estados Unidos. Mesmo que o Putin agora decretasse parar a guerra e voltasse para as suas posições originais, os Estados Unidos ainda continuariam na sua escalada provocativa, porque os Estados Unidos querem a guerra. Eles querem a guerra porque eles precisam criar um caos econômico para que eles possam arrebanhar as coisas para eles. E eles vão tentar colocar o caos aqui no Brasil como fizeram em 2016. E com esses aspectos astrológicos, é muito preocupante o que está vindo, gente. Por isso, prestem muita atenção nas notícias, no que vai ser feito, principalmente no mês de abril. O mês de abril vai definir muita coisa que não só do destino da Petrobras, mas o destino das nossas reservas energéticas, da nossa soberania energética e da nossa soberania nacional. Porque em último caso, em última instância, o que está correndo risco mesmo é a soberania do Brasil. E isso nós não podemos deixar que isso daí se corroa. O Brasil é dos brasileiros e nós temos que manter essa visão e não deixar que os interesses internacionais venham definir as agendas aqui. Bom, gente, é isso o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva, se aperta até aparecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho